E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, Frente Fria chegou, anunciada tá aí já, ela não tem ar frio o suficiente pra provocar muito frio mas tem umidade que é trazida também com a chuva que acontece a qualquer hora do dia tem períodos de melhoria, até sol pode aparecer, mas sempre com ameaça de chuva por isso é dia de carregar guarda-chuvas e precaução também, principalmente na serra porque pode chover mais forte e também prejudicar a visibilidade a temperatura menos elevada, clima ainda um pouco abafado, 24, 25 graus até com uma sensação de abafamento, amanhã dá uma arrefecida para a capital 23 a 24 graus, no interior do estado 28 a 29 graus chuva por todo o estado de São Paulo, vai, volta, vem e fica até amanhã essa instabilidade pelo menos, a primavera chega quinta-feira às 10 e 2 da noite e traz aí uma estação de transição com muita instabilidade chove até o fim do mês, entre períodos de melhoria grande abraço a todos o momento tempo